Reflexões sobre a família, a velhice, a alegria. Quando o homem ama sua família, alcança o amor pleno a Deus e a humanidade, é feliz na felicidade do outro. Para cada homem, cada família, o envelhecimento é força de consciência, é processo crítico e compreensão da vida. O homem espiritualizado, a velhice, representa maturidade, portanto, compreensão, alegria, aceitação, paz e evolução. Para o materialista, é sempre limitação, tristeza, impedimento, portanto, um pesadelo. É difícil compreender que a velhice para os doentes crônicos, o mental e fisicamente incapacitado e os pobres economicamente dependentes, seja um fator de isolamento, aniquilação e tristeza, particularmente para aqueles que vivem desprovidos do processo da fé no Criador. Cada homem pode fazer com que a vida no encaminhamento para a velhice seja menos triste, traumática e muito mais gratificante pela força crítica do autoconhecimento. O adulto que vai envelhecendo apega-se com muita razão à sua autonomia enquanto pode. É sempre bom afirmar que nem mesmo os filhos, por mais afetuosos que sejam, exceto em momentos de situações, acontecimentos extremos, têm o direito de impor soluções que os seus pais não se disponham a aceitar. O jovem deve elevar a moral do velho, não esquecendo que as maiores causas de abatimento moral estão situadas. A de vem da dependência material, doenças, diminuição dos sentidos, solidão, sensação de inutilidade, ausência de respeito, medo da morte, abandono, falta de diálogo, incapacidade física, recordações tristes, isolamento. É preciso reconhecer que chega um momento em que as limitações, a ausência de meios diversos, portanto, a independência completa se torna impossível. A decisão deve ser tomada através de exames de opiniões de especialistas com imparcialidade, tais como médico, assistente social, amigos, religiosos e filhos. Os jovens devem contribuir sempre demonstrando que eles, os idosos, são importantes, necessários e capazes de ajudar pela experiência vivida. Não se deve esquecer de valorizar a memória do idoso, ouvindo respeitosamente a sua história, suas opiniões. Sempre que visitar o idoso, leve até ele o mundo, uma vez que ele está incapacitado de ir até o mundo, seja otimista, alegre, demonstre sempre para o idoso a sua confiança no Criador, na melhoria do mundo, diga que é feliz, que ama a todos, sempre agradeça a oportunidade de estar naquele momento na sua frente, compartilhando com a sua vida. Muita paz, reflexão, meditação. Um abraço afetuoso de Leocácio José Corrêa. Oito do doze de dois mil e dezoito